Sim galera, eu sou um noob no Anime Fighter Simulator Como vocês podem estar vendo, hoje eu estou em um jogo totalmente diferente Que eu nunca joguei aqui no canal, que é Anime Fighter Pra quem me acompanha aí, pra quem acompanha meus amigos Sabe que eu tenho um amigo chamado Hidro E ele é muito viciado no Anime Fighter E ele me fez um desafio Eu ser o cara mais hypado do Anime Fighter Não, é mentira, eu sei que isso daí eu amo você, tá ligado rapaziada? Não, mas ele quer que eu seja uma pessoa forte Uma pessoa bem hypado no Anime Fighter Mas eu sou um noob no Anime Fighter Então pra isso eu estou fazendo um vídeo pedindo a ajuda de todos vocês Que são bons no Anime Fighters Pra estar me ajudando a upar e deixar de ser noob Ser um profissional, galera Então se você quer mais desse jogo, já deixa o seu like Que isso daí eu te vou estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho Eu estou postando 3 vídeos por dia, meio dia, 4 horas da tarde E 6 horas da noite, minhas redes sociais aparecendo aí na tela E galera, vocês estão apertando Quem é esse ser que está do meu lado? É o meu primo, que ele também é muito viciado no Anime Fighter Eu não sei se o Hidro vai estar vendo esse vídeo Mas mano, Hidro, esse moleque aqui é seu fã Fica assistindo seus vídeos aí E é isso, rapaziada Eu vou estar mostrando aqui a minha conta, mano Eu upei bastante Eu tenho algumas horas jogadas Eu acho que eu tenho 90 horas jogadas Eu tenho quase 90 horas jogadas E o Hidro fala que ainda é pouco Eu não sei como isso daqui é pouco Pô, 90 horas, cara 90 horas dá quantos dias? Dá... Não sei Dá bastante dias, galera Dá 3 dias Não, dá mais 3 dias Dá uns 4 dias, eu acho 5 Não faço ideia Mas é bastante... Dá bastante dias E eu quero mostrar a minha conta, mano O Hidro falou assim Crazy, faz um time de mítico, beleza? E você upa os míticos E eu quero estar mostrando que eu tenho quase um time de mítico Eu tenho esse mítico Eu tenho esse, esse, esse e esse Então, rapaziada Falta apenas um mítico pra eu estar conseguindo um time de mítico Mas pra isso eu preciso fazer mais raids E eu não consigo fazer raids ainda Porque eu sou muito fraco, galera Que nem esse é o meu time, tá ligado? Eu sou muito fraco, cara Bom, aproveitando que eu vou gravar Então, pela primeira vez Eu vou roletar gravando, galera Sim, vamos dar uma roletadinha aqui Não sei se vai vir bom Ah, eu quero mostrar pra vocês, galera Então eu tô aqui, ó Nesse mundo aqui, tá? Eu tô no Luke Kingdon E eu também O Hidro me deu algumas Game Pass, tá, galera? Ele comprou algumas Game Pass pra mim Que eu vou dar um exemplo Essa daqui que é a do Auto Click, tá ligado? Ó, do Auto Click Eu também tenho a Game Pass do Teleport, tá ligado? Eu tenho uma Game Pass Que eu vou estar mostrando pra vocês Que é muito interessante Que é essa daqui, ó Que é de abrir mais rápido, galera, ó Tá abrindo bem rapidinho Então, sim Eu tenho algumas Game Pass Graças ao meu amigo Hidro O que, Lore? Vem algo bom? É O que que vem de bom? Vem o personagem lá Que eu falei pra você Vem o Shiny? Uhum Olha aí Esse? Mas ele é bom? É, porque é bugado Equipe Best Ele vai aparecer lá? Nossa Eu travei o jogo Eu consegui Não, ele não apareceu não Não, é porque É porque De dano Eles são mais fortes Ah, sim Mas vamos ver se eu consigo Pelo menos derrotar Isso daqui fácil, galera Vamos ver Eu acho que eu não É, mano Eu vou demorar pra derrotar Vocês estão vendo Eu falei Eu sou um noob Pega o time bugado Time bugado? Mano, o meu primo Fala que tem um time bugado Tá ligado? Eu não faço É É todas essas X? É Então, equipa Equipa Beleza Ah, pega a Shiny também Tem mais uma Shiny Então, peraí Equipa a outra Shiny, né? Cadê a outra Shiny? Ali Você que tá ali Oi? Dá pra estar ali embaixo Aí Ela ali Aonde? Aí Aonde? Achei Achei Beleza Lódi, isso não tá parecendo É bicam, velho Mas é isso Tá O meu primo falou Que isso daqui é É mais forte Eu não sei o porquê Seria mais forte, rapaziada Olha o dano Que vai dar Ah, é bugado Só nessa de poder, sim, né? Uhum Nas outras, não Não sei se vale a pena, tá? Vocês vão ter que comentar Porque eu acho que Não tá valendo muito a pena, não Lódi Tá demorando mais pra tirar a vida, velho Não, mas olha Ó, tá vendo Não, mas tá demorando mais Não, acho que tá demorando mais Mas enfim Eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês Tá, eu tenho essas coisas aqui também Calma aí Que eu não faço uma ideia pra que serve Eu tenho isso daqui É, vamos roletar aqui Eu nem sei o porquê Mas vamos roletar, mano Vai saber Vem alguma coisa de interessante, né? Vem o personagem Vem o personagem Ele é bom? Uhum Deixa eu ver Ele é bom? Acho que sim Vem Aqui, ó Inventário Inventário Cadê ele? Sim Como ele fica? Eu não sei qual que é ele Então Eu ganhei o personagem Eu não sei nem qual É a equipe best Pra ver Acho que ele aparece Equipe best? Ah, é a Sasha Cadê ele? Ah Eu ganhei o personagem Attack on Titan 920 920, galera Tá Poxa 920, mano Caraca, galera Nossa É bem, né, Lori? Uhum É bem, tá Eu não vou estar voltando Com esse bicho Que vai demorar muito, rapaziada Mas enfim Eu quero Nossa, tá lá no autoclique ainda Meus bichos vão ficar lá, é? Nossa Pronto, tirei eles Beleza Ah, eu também Eu tenho essa montaria aqui Bem legal, eu gosto Porque Olha o tigrão, né, galera Pô, mano Olha o tigrão, né, velho Todo mundo respeita O tigrão, né Mas enfim O que eu penso em fazer, galera Eu penso em upar, tá ligado Eu tô fazendo esse vídeo aqui Mais pra conversar pra vocês Pra vocês me dar dicas Porque o meu próximo vídeo Eu quero fazer Solando alguma raid, galera Sim, eu quero fazer Solando alguma raid Ou pegando um time Só de mítico, galera Então um dos dois Vai depender de como vai ser o dia De como vai funcionar Se eu vou conseguir Tá pegando mítico Se eu vou tá conseguindo pegar Fazer uma raid Então tudo vai depender de vocês Mas enfim Tipo A minha intenção é o que? Eu fazer uma raid, galera Sim, mano Eu tenho que derrotar esses ômega, mano Eu nem sei se eu derrotar Eu acho que eu não derroto eles rápido Né, mano Não, é, sim Poderia fazer em outro lugar Tal Eu acho que é até melhor Eu fazer em outro lugar, né, galera Que nem Eu sei que um lugar Que eu upo muito, muito rápido É Nanatsu Que eu farmo normalmente Nanatsu Ou um mundo depois de Nanatsu Eu literalmente não lembro Qual o mundo depois de Nanatsu, velho É Fate? É isso Meu primo falou que é o mundo de Fate, né, mano Então O mundo de Fate, né, galera Vamos lá Dar umas olhadinhas Mas eu queria mostrar mais as minhas coisas Pra ser bem sincero pra vocês, galera Eu queria mostrar, tipo, bem mais as minhas coisas Tá ligado? Vamos botar aqui, ó Calma aí O que eu posso mostrar aqui pra vocês? Essas aqui são minhas mont... Não sei se é montaria, não Minhas montarias são essas Ó, essas são minhas montarias, galera Quanto tem de speed? É 35 de speed? Então é minha melhor montaria É, minha melhor montaria Beleza, então É É, pra conseguir esses negócios Uma coisa que eu sei É, tipo, tá fazendo todas as missões Aí você consegue a montaria Isso aí eu aprendi O Hydro me ensinou Mas tirando isso, galera Eu sou, mano Eu sou muito... O que é isso? É o Hulk, mano Eu sou muito noob, velho Tipo, eu sou, mano Eu sou muito noob, tá ligado? Eu sou muito noob Cara, eu não lembrava que era o Hulk Porque eu não faço as missões aqui de Nanatsu O que eu faço? Eu só fico derrotando o boss Porque derrotando o boss Eu consigo, tipo, ficar cada vez mais forte Talvez, galera Eu posso estar chamando meu amigo Hydro Ou meu amigo Breno RJ Não sei se você conhece algum desses dois Beleza? Pra estar me ensinando a jogar Ou pra estar me ajudando Tá ligado, rapaziada? Ou até mesmo meu primo Lourenço Só que a conta do meu primo Lourenço Também não é upada Incrível que pareça Minha conta é mais upada que a dele Lore, mano Cara, eu jogo isso daqui faz uma semana E minha conta é mais upada que a sua, Lore É, ele falou que o celular dele é bugado Então, né O celular dele é bugado, galera Minha conta é só Eu tenho minha conta faz uma semana E é mais upada que a dele Você tem quantas horas de jogo, Lore? Não sei Ele vai ver quantas horas de jogo ele tem, galera Quantas horas de jogo vocês acham que ele tem? Não? Vocês estão assistindo aí e comentem Quantas horas de jogo vocês acham que esse menino tem? Eu acho que deve ter umas 200, velho Você acha que é mais de 200, Lore? Não Menos? Nem Você acha que você tem mais horas de jogo do que eu? Acho que sim Você tem mais horas de jogo do que eu e é menos upado Então, né Esse daí é o meu grande primo Lorenzo, galera O Lorenzo está bem Está on fire, rapaziada Está on fire, mano Eu já falei que o meu celular é bugado Não dá para deixar formando Vê aí Quantas horas de jogo tem aí, Lore? Vê aí Quantas horas de jogo você tem, mano? Já já vou estar batendo 90 horas de jogo, hein, rapaziada 90 horas de jogo aí Quando eu bater 100 horas de jogo, ganha alguma coisa, Lore? Deixa eu... É... Aperta aí, Jonas A setinha de cima Ganha alguma coisa quando eu bater 100 horas de jogo? Só beli, só beli Aonde? Sabe aí Tem uns embrecos Ah, eu não vou ficar procurando, não, velho Estou na maior preguiça Ah, só tem gigante agora Estou na maior preguiça, velho Esses gigantes aqui, se bem que é de nanás Então eu não consigo derrotar rápido mesmo Sendo gigantes, velho Mas, bom Eu tenho que estar upando os meus itens Só do tempo que eu coloquei minha bicamperia para o lado Sendo que você fica desaparecendo, né, velho E fica todo torto, né, mano Ele não consegue ficar parado, rapaziada É tenso, vem isso Estou esperando Eu quero ver o quantas horas de jogo esse menino vai ter, mano Meu Deus, velho Não, galera, a gente tem que fazer um hashtag doação de celular para o Lore, velho Na moral, mano Olha isso, velho Beleza, galera Ô, precisa dar um soco no microfone, não, velho Bom, ele não está conseguindo ver quantas horas de jogo ele tem Mas qualquer coisa eu falo para vocês Mas, rapaziada Mano, vídeo é mais esse Falando que eu sou tipo um noob no Anime Fighters E que eu preciso de ajuda de vocês Eu estou fazendo esse vídeo para pedir ajuda de vocês, galera Então se vocês querem mais esse vídeo no canal, por favor, comentem E me ajudem, beleza? Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que isso aí me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Estou postando três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde, seis horas da noite Meus vídeos sociais estão aparecendo aí embaixo Então segue aí para estar dando aquela força, beleza, rapaziada? E é isso, mano Tamo junto Um forte abraço, galerinha Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí Tchau 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 Tchau